Vai! Entendeu, André? Uhum. Vai outro. Agora eu quero montar. Bem feliz. Tem uma bolinha no pote, viu? Tem uma bolinha aí dentro, vermelha. Boa noite. Boa noite. 計算. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que música ela está cantando? Faz e Filhos. Ah, tá. Eu não reparei. Faz a mais linda, cara. Eu não reparei. Quantas horas você vai ficar filmando aí ou brincando com as brinquedas? Eu posso filmar até 43 minutos. Eu quero ver a bolinha descendo. Eu quero ver como é que é esse aqui. Tem que acertar a bolinha. Eu acho que ele... Ah, ele monta. Isso. Aí a bolinha vem pra cá. Não. É assim, não tá aí. Ah, eu sei que ele tem um cofre aqui. Acho que ele deve ter pilha. Deve ter mesmo. É, ele tem pilha, ó. E não vai estar funcionando porque não vai. Não tem pilha. Ah, não. Ele ligou. Ai, meu Deus. Destruções. Cadê? Ah, pra você. Ah, aham. Cadê? Ah, não tô achando isso ali. Tá aqui. Não, não é. Esse aqui, ó. Esse aqui é o carrinho. Ah, Gui, ó. Ah, você tem um jogadorzinho de futebol ali. Eureka. E aí você tem que botar isso. Tipo assim. Ah, ele joga. O que eu entendi é... Eu estou bem feliz de alguém estar no lugar das crianças. Bem lindo. O moço disse que eu podia, então eu posso. O que eu estou bem feliz de alguém estar no lugar das crianças. Eu vou brincar também. O amor. O que eu estou bem feliz de alguém estar no lugar das crianças. Eu estou bem feliz de alguém estar no lugar das crianças. São fones agora. Tem fones. Enfim. Eu estou muito feliz de brincar aqui junto com as crianças. Eu, as crianças que vencei, eu. Não estou nem aí. E eu fumando. Mas eu quero ver o carinha Do futebol ali Vai ver o outro também liga Alguma coisa E agora? Joga a bolinha ali nele Não, joga a bolinha ali nele Ah, aí veio a outra aqui Ah, mas ela ficou Prendeu a bolinha, não veio com força suficiente Tem que colocar mais pra baixo Acho que tem que aumentar ali Então É que essa aqui Ela não tá Não, esse aqui que tá zoado Essa bortinha aqui Não tá confando Vamos tirar essa bortinha Acho que tem que pôr mais pra cima Vou botar a réquinha É, ela voltou ali pra dentro E aí Feliz, feliz E o do carrinho aqui? O do carrinho Não, o carrinho fica aí E travou o negócio É que tá sem inclinação o negócio É, acho que tem que fazer Ah, ele tá passando Não, não sei o que tem que passar Acho que ele tá errado Isso aqui não Deve ser o contrário Será? Não, mas aí era pra ele ficar assim Ah, então Aí ele fica assim Mas era pra ele girar e ficar assim É que ela não tá pegando força Porque até tá meio quente solto aqui Ah, não Ah Seja isso Enfim, era isso aqui que eu queria fazer Qual que é o do carrinho? Eu não consigo O carrinho ele só anda Assim, ó Ó a porra Não quer ir? Oi Ainda vem que tem margem nessa bolsa Não tem bolinha lá do outro lado Não tem bolinha lá do outro lado Falta inclinação, bem Mas esse aqui é o Ai, tem aqui Não tem bolinha lá do outro lado Viu? Não, o carrinho não quer ir Ele tá faltando um pedacinho aqui, ó Ah, é que tem um negócio na mesa no meio Né? O carrinho não tá afim O carrinho só... Não, ele tá em pé aqui, ó Tá vendo? Vai, tem pé de novo Não, ele tá atrapalhando o carrinho Ele não quer mesmo Ele não quer Ele se refunda Eu acho que você vai na minha onda de brincar com os brinquedos de criança Vamos ali no lugar chapão Tá bom Vai Olha só A partir de 3 anos, ó Olha o cabelo de bombeiro Que bonito Ai, linda, ficou Um helicóptero Não sei se... Ó, ó, ó Ele fala Ele fala? Ele abre? Tira o helicóptero Tira o helicóptero de novo Tira o helicóptero de novo Ai, gente Eu acho que ele fecha Não, ele não fecha Aperta o outro botão Vai ali, tenta pegar o seu coisinho Vai ali, tenta pegar o seu coisinho Ai, tem que botar a moeda Por que você não tem? Eu já botei agora Esse aqui é o gacha mais fácil que eu já vi na minha vida De primeira, hein? De primeira Deixa eu tentar, deixa eu tentar Não abre, não abre Vamos botar a moeda Oi? Acho que sim Ah, me grava Tu já tá gravando, já? Tá Vai dizer o gacha mais fácil que você já jogou na sua vida É o que eu quero ver Olha o Silvio É Elas merecem Vamos ali no de socar Ah, não Achei que a gente ia nesse Cadê? Cadê? Mostrei Quem é essa? Essa não é você não Essa não é a... Prendi Pegou? E como é que conta? Não faço ideia Isso não se... Não... Não... Não levanta É... É só ficar batendo É pra evitar as crianças se baterem Se o celular tá aqui, tá? Ah, tá Onde é que eu larguei? Ai, também você tá aqui Isso cai Esse tava ligado lá fora Onde liga? Deve ter que ligar em algum botão Não tem nenhum Ah Tá meio morto assim Ah Desliga aí Não, ele tem que controlar E tem que ir pra cá Aham Aham Que medo, cara Ele tá valendo Miserávelmente Deu uma força pra ele Ih, prendeu Agora não sai rápido não Foi Ele não sobe Vai ver a pilha tá fraca Vai Vai de novo Laura Dá uma força aí pra ele Ah Ah Cadê? Mostra os bonequinhos ali Os carrinhos e coisinhas Ah, que bobo Cadê? Tá meio que nem de tração Acho que não tá funcionando Não tem a moeda atrás Ah, ele tem que ligar Ah Ó Que estranho Os bonequinhos de fração Os carregos de fração Que eu conhecia Não tinha que ligar não É, os meus também não Esse não que é esse Você ligou ele? Aham Acho que você tem que soltar Aham Eu soltar ele Porque o salão não tá muito louco Ainda mais Tem a plaquinha dele atrás Tem as plaquinhas Hum Tem o Honda Calma Tô filmando as plaquinhas Aí, ó Vem cá Toyota Vai ver ele é 8.5, sabe? Vai ver Vai ver Olha só É a Panela de arroz do Wampano, hein? Tem O onigiri do Wampano Ah, que bonitinho Não encontrou o onigiri dele Muito fofo Olha o super sentado Eu também Estou bonitinho Não encontrou o onigiri do Wampano Realmente a minha lojinha, né? As plaquinhas Eu quero fazer as plaquinhas Aqui Olha o que eu vi Só chance agora Só chance agora Cara, isso aqui é pra ensinar Escrever é muito bom Onde vai deixar as avó lindas? Opa, fiz errado Não, não é não Por falta da brincadeira Opa 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 Isso não tá na ordem Isso aqui eu acho que parece um L em cursivo, não parece? Parece Bonitinho, vai A garagem automática Tá defrosinha Cadê ele? Esse aqui tem um caranguejo Um peixinho Faz o gato Ai, olha o que eu tô matando Olha Você sabia que essa é de três É É O que eu tô matando Faz o gato Subiu Subiu Aí o vídeo faz da próxima vez Você consegue? Ah, não me engançava Tô muito colorado Não me engança Aqui, ó Não me engança Pronto 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 Já filmei ele Ele sobe ali sozinho Ele sobe Tô vendo isso Cadê ele? Tá vindo ali Que bonitinho, né? Para, para Sobe Muito bom A criança tá lá bem feliz Na máquina do Também A gente vai jogar Beyblade agora? Você lembra como eu fiz Joga isso Não A gente é muito velho Para jogar com essa Melhor deixar quieto Não sei brincar Não